Guys, eu confesso que eu tenho um sonho no CSGO, algo que eu tenho até uma expectativa grande que aconteça, se não com a Glock ou a Alp, com alguma arma Que no caso, é a skin Doppler ser lançada para alguma outra arma do jogo, né? Hoje, Doppler existem apenas para as facas, algumas facas, tem faca que não existe skin Doppler, como Classic, por exemplo Classic, Nomad, Survival, enfim, várias facas Qual que é a dora da Doppler? É que é uma skin que possui vários patterns, tem face 1, face 2, face 3, face 4, nem toda face 1 é igual a outra face 1, nem toda face 2 é igual a outra face 2 Aí tem os patterns raros, Safira, Ruby, Black Pearl Temos também a Gama Doppler, que possui vários patterns, incluindo o pattern Emerald Enfim, a skin Doppler é fenomenal, talvez seja a criação mais inteligente do mundo das skins aí na história do CSGO E eu sonho, gostaria muito um dia que tivéssemos uma Glock Doppler Por quê? Porque eu acho que a Glock é uma arma que encaixa perfeitamente nessa skin Essa parte de metal na parte de cima da Glock aceitaria muito bem uma skin Doppler Bem como a AWP, acho que também aceitaria muito bem Eu acho que pelo sucesso da skin Doppler, a Valve ainda fará isso um dia Porém, eu tô um pouco na frente e eu consigo hoje trabalhar com essas possibilidades Eu consigo experimentar isso, saber exatamente como seria, por quê Bem, tá vendo essa Glock Fade? Então, um estrelador de dedos Eu a transformei numa Glock Doppler e é exatamente uma Glock Doppler, vocês podem ver No caso aqui, a gente tem uma face 2, porém eu consigo replicar até os patterns raros Como por exemplo, você já pensou como seria uma Glock Safira? Mano, olha isso, velho Ou de verdade, sem sacanagem, isso daqui é fenomenal, mano Isso daqui não existe, mano É bizarro Ou então, Glock Rubi Cara, de verdade Com certeza a Glock Safira, pelo menos, seria a mais cara que a Glock Fade, né Hoje a Glock Fade é a skin mais cara do CSGO Se isso um dia acontecer, ou seja, se um dia tivermos Glock Doppler no CSGO Mano, não sei a Rubi, mas a Safira passa o valor da Glock Fade Eu acho que a Rubi também, acredito que a Rubi também Também E mano, isso iria movimentar demais o mercado Demais, 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 demais E com certeza ia aumentar o preço dos adesivos de Cato Vitor 2014 Porque, mano, é garantia que alguém no mundo colocaria um iBiPower nessa Glock É garantia Se não um, quatro Ou seja, no lançamento de uma Glock Doppler Isso daqui se tornaria realidade Isso daqui se tornaria realidade Bem como uma Alp Rubi Mano, olha isso, velho Olha essa Alpzinha Rubi Sacanagem Sacanagem demais E aí eu confesso Não precisa nem colocar um adesivo Não precisa nem colocar quatro adesivos de Cato Vitor 2014 Bota um Crown Scope Bom, então Eu não preciso dizer que é óbvio que Essa skin que seria criada, né Algum chinês criaria essa skin Ela, pô, iria valer aí, mano Mais de 200 mil dólares fácil Agora Lançando essas skins O que eu faria? Qual seria o meu sonho? Uma WP Phase 2 Estaria ótimo Ótimo Ó, mano Phase 2 Malp Pink Galax, irmão Isso é louco Isso seria ótimo Ótimo Agora O que eu gostaria mesmo Vocês me conhecem Seria Alpzinha Alpzinha E, óbvio Ou, se possível Muita gente acha que eu ia gostar com o Titan Scope Só que eu acho que não De verdade Tipo Não acho que fica tão da hora Por quê? Porque são tons diferentes de azul Mais bonito E combinaria mais Um Chrome Foil, mano Ficaria mais style Ficaria... Mano Destacaria bem Porém O I by Power sim Combinaria com a Rubi Nossa Eu gosto de Safira Mas essa aqui tá a mais, mano Essa tá a mais O Titan Ficou legal na Glock Na minha opinião Porque Eu acho que a Alp Safira Ficou parecendo muito Aquela Sam e Leo Né A Rubi aqui na Alp Combina mais E a Glock azul Óbvio O combo perfeito O combo perfeito mesmo Esse é o combo perfeito Luva Sling Shot Alp Rubi Com I by Power Butterfly Rubi de Quebras ali Pra montar o kit E pra usar com a Glock Tem que ser ela Cobaltus Goose Com uma M9 Safira Essa é louco, mano Vou realizar esse sonho Vou jogar um combo Agora Agora E o seguinte, ó Tem aqui um gift card De 50 reais no Steam Eu vou raspar esse código E, mano Ele vai estar escondido No meio do vídeo Em algum lugar Em algum lugar do vídeo Vai aparecer esse gift card O primeiro que resgatar Pagar simplesmente 50 reais Esse é combo skin Você compra jogo Sei lá Faz o que você quiser, mano Vou raspar agora Editor Código é esse daqui, ó Anota o editor Esconde aí no vídeo Pra rapaziada pegar CSGO.net Ao depositar Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus O melhor site Para você abrir caixas E ganhar skin de CSGO Deposite por PIX Cartão de crédito Boleto Skins E ao utilizar o meu cupom E você participa Do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado Eu certei 5 M9s Doppler Vocês amaram Naquela época Foi o maior sorteio Que eu já fiz E agora Eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom Só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência E paciência Você consegue Multiplicar as suas skins No Insane.gg Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORRO1337 E ganhe 100% de bônus Você basicamente Dobra o que você depositou Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Mês passado Vocês gostaram Do sorteio das 5 M9s Doppler Eu repito o sorteio Para todos os usuários Do cupom CACHORRO1337 Ou cupom DOG Aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preenche o formulário Que tá na descrição E concorra 5 M9s Doppler Insane.gg Joga safe, mano Link tá na descrição Ó, partiu, rapaziada Com o Pizinho Tô aqui com o Paulinho E o Filipão Tô lá, rapaziada Tô usando essa mira preta Soltinho Soltinho, mano Depende do arroz Se for o da minha mãe O bagulho não solto não Você pega com a colher Já vem o bagulho todo Já vem a panela toda É uma colherzinha Ó, guys Tô jogando 16 por 9 E com tudo no máximo Pra aproveitar o máximo Tá ligado Essas skins Dopplerzinhas Tem o menos Nossa, esse aqui deve ficar bonito Avança, meidron L, Lzito, Lzito The best, the beast Tem kit ali Tem kit no... No seu cup Bora, bora Eu compro Boa, Paulo Pau, aguentou 30 segundos Subliga Filha da mãe do robô Pelo, vou jogar no 4 por 3, guys Deixa tudo no máximo Mas 4 por 3 Porque é foda De vocês por nós Dá pausa aí que eu caí Dá pausa aí que eu caí Puxei a alto Esquece É a rubi, rapaziada É a rubi Dita aí eu vou jogar com a face E 2 A safira Não vi muita graça Parece uma... 100, Léo Passou a... Tem cabecinha Aí, já? Peguei um Não, 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 não Eu não quero Ah, já não sou Quebrou Nossa, que belo Tem mais um A, mais um A É bicha Bora, bora, bora Mano, agora a gente tem que ganhar, rapaziada Pelo amor, mano Ainda vamos deixar o 7 a 1 prevalecer, tá ligado? Smoke pra A Flash A entrando lá Joga Pode comer liga Pode comer liga Você é louco Mas se benga, mano Peguei palácio Boa, boa, boa Peguei mais um Esquece É a Doppler Tis Doppler Is Doppler Tá com essa filha Deixa eu ver a safada Nossa 100, Léo, sai Olha isso Eu não aguento, eu não aguento Colar, cê do pai, já Nossa, você colocou o EB fora, velho Nada, nada, nada Então, percebeu Nada, nada, nada Pode sair ao, hein, B, B Pode B, pode B Esquece Mano, é uma Alp Rubi que tem? É, Rubizita Dropa aí, dropa aí Dropa aqui uma Alp, caralho Tem Você mesmo, pô Ui, ué, o cara Não é boa Tem que jogar com uma Exoesqueleto, mano Jogando com uma Alp Esqueleto, fio Vai, ó, banhei Tapete, não Tapete Tapete, Paulo, vou dar o cold Vou dar o cold Esquece Toma, dog, toma Toma, Alp Esqueleto Pega aqui, ó Quando eu to de Alp, entrando B Eu vejo um cara, aceita Eu já penso no cold Coldzera Coldzera, coldzera Vou abrir esse round, mano É assim, segura a B, ó Você Smok, Cavaleiro não puxa Pra não ficar cego Vai essa bankzinha aqui, ó Porque se o cara estiver rushando, tá ligado Ainda não estão mais E é isso Dois mil, dois mil Sacou? Sacar O que é agora? O Paulo joga Onde já era aqui, mano? Onde, onde, onde? Onde? Ele morreu Ele morreu, Paulo Tá louco Você é louco Jogaram Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tira a cara aí Valeu Easy game, na burra Vai pra onde, Jock? Vou fazer palácio rápido aqui, né? Palácio rápido? Por favor Olha, olha, olha Pode ir, pode ir, pode ir Ah, o lag não ajuda Não conseguiu Mano, que maluco louco Que bang merda Que eu fiz Bomba O cara Dá palácio Tá palácio Nossa Olha isso Olha isso Olha a rata aí Roxo Soca Esquece Vamos encharrar com tudo aqui, rapaziada Vamos encharrar Bomb, bang, putaria Navarro Esquece Eu tô só atirando e matando Matando e atirando Tirando e matando Tirando e matando Que borrata aqui Esquece Vai morrer Vai, garganta É, Paulo Você é louco, mano Rapaziada, ó Segue a porra da cal Ruxa B Sem parar Mas todo mundo Meu Deus Pipão, sei que o lagarto Tem que ser sempre o da frente Nunca o último Eu era o último do spawn, véi Tanto Estou tentando você passar Aí tem que ir pra galera esperar, mano Pra eu passar Pega o DJ Pega o DJ Cadê? Vou morrer Ah não, mano Caralho Isso foi inovador Marca aí Quando for 1 e 40 A gente smoke a A e entra Quando for 1 e 40 1 e 40 Não faço o jungle Alguém faz CT Não, dá um entra agora Pelo amor Espera um pouco Espera um pouco Espera deixar acabar esses moques deles 1 e 27 Ah faz agora Vai, bora O Paulinho joga É o Vila Ed E foi lá no Vila Ed Que a guerra começou Pior que é salpizinho aqui Tá, God Ó, guys Fez e 2 Pra quem nem morrer, Paulo Ah, esquece Já era Já era O que você tem, Filipão? Flashbang out Flash de moda Yes